Quem já fez alguma, algumas maratonas, é uma experiência bem válida tentar fazer essa prova e que de longe não deve ser a primeira maratona de ninguém, cara, porque senão a chance de tu abandonar esse tipo de distância é enorme, cara. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um podcast. Estou eu aqui, Andrei Ascara, ao lado do Tiago e do nosso convidado especial, o Marcos, o nosso parceiro também, nosso colaborador no Corrida Perfeita, falando diretamente da Espanha, para a gente gravar mais um podcast falando sobre experiências de corrida, como é que foi a sua prova preferida. Isso é algo que a gente está girando aqui dentro do grupo da nossa equipe Corrida Perfeita para você conhecer um pouco mais da nossa equipe, da galera que trabalha com a gente e como que a gente vive a corrida. E aí, Marcão, seja bem-vindo. Como é que você está, meu parceiro? Tudo certo? Fala, Andrei. Fala, Thiago. Fala, Marc. Tudo certo por aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha humilde experiência com as corridas e deixar já aqui à disposição que se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma prova, alguma coisa que eu já tenha feito ou que eu conheça, fico aqui à disposição para tirar dúvidas no futuro, desde já. Ótimo. E aí, Marcão? Que prova mexeu com o seu coração que você quer compartilhar com a gente essa paixão? Essa aqui mexeu com as minhas pernas, essa prova aqui, cara. Essa aqui qual? Para quem está só escutando. Ah, é verdade, né? A gente está aqui gravando o vídeo também e ele está mostrando a medalha da prova dele. Mas para quem não é lindo, não vai dar certo. Mizuno Hill Marathon. Levou a medalha até para a Espanha, não largou lá no Brasil. Eu guardei só as favoritas e essa aqui é uma delas, cara, porque isso aqui foi meio que um divisor de águas na minha visão sobre correr uma maratona. Essa prova realmente... Conta para a gente aí. Vamos lá. Eu juro que eu não vou falar nada, tá? Eu vou ficar um bom tempo calado aqui, que eu quero que você conte essa experiência. Como é que foi a sua preparação para essa prova? Como é que foi o pré-prova? Como é que foi o dia da prova? Como é que foi o pós-prova? Como é que foi toda a sua experiência nesse evento que foi essa prova? Conte aí para nós. Então, cara, essa prova surgiu na minha mente, na minha ideia de correr um desafio desse calibre, né? Porque eu sou da zona da Serra do Rio do Rastro. Eu moro em Criciúma. Eu morava em Criciúma, desculpa. Eu moro na Espanha, mas enfim. Eu sou daquela zona ali desde sempre. E a Serra sempre foi uma grande conhecida minha por causa dos treinos de ciclismo, né? Ali era onde rolava o treino que o bebê chora e a mamãe não ouve, né? Aquela serra, ela é muito dura, cara. E ela sempre me chamou a atenção porque ela tem uma coisa muito especial, cara. Primeiro que ela é uma subida brutal. Ela tem uma paisagem maravilhosa, né? Deixo aqui o convite para todo mundo que quiser ir fazer turismo lá. Vale muito a pena. A zona tem uma estrutura bem bacana para receber o turismo familiar ou esportivo. Ali tem um quê de parecer que você está no Tour de France, né? Exatamente, cara. Você vê aquelas curvinhas fechadas. Coisa que não tem muito ao longo do mundo. São muitas curvas, cara. São muitas curvas e muitas subidas. Para quem é fã de escalada e de vista de montanha, recomendo. Então, eu fiquei sabendo dessa prova porque eu morava ali perto. E teve um dia que alguém me contou, cara, os caras estão organizando uma corrida. Vai subir a Serra do Rio do Rastro. Eu falei, correndo? Esse cara, correndo, velho. Só que parece que vai ser só para um grupo pequeno de pessoas, enfim, não sei o quê. Porque a primeira edição, ela teve essa fase piloto. Não, mas até a última também era para o sorteio, não era? Sempre foi sorteio. Sim, mas a primeira foi... E acho que na primeira já teve indicação, né? Isso. A primeira foram 50 pessoas. Eram só uns influencers, assim, né? Formadores de opinião da época da corrida. Foi em 2013. E quando eu comecei a vislumbrar correr aquilo para cima... Porque eu já tinha subido de bicicleta inúmeras vezes. E todas as vezes foram muito sofridas. Eu fiquei pensando, cara, isso aí correndo deve ser bruto, hein? Ah, beleza, né, cara? E aquela coisa ficou gravada na minha memória ali. Quando chegou 2015, eu estava me preparando para fazer o meu primeiro Iron. Eu tinha 25 anos. Aí abriu as inscrições para o UpRio e um amigo meu me mandou no WhatsApp, assim, cara, olha essa coisa aqui. É bruto, hein, velho? Nós vamos estar treinando para o Iron. De repente, a gente já não encaixa isso aí depois. E aí, cara, me pegou ali na inocência, na brutalidade, no modo caveira. E eu, cara, me inscrevi na prova. E foi. Bora, bora, vamos. Vamos, faca na caveira, vamos lá. Marcão, eu estive lá, né, para fazer turismo nessa cidade, lá no passado, na sua cidade. E, cara, quando eu passei de carro onde largava, já era só subida antes de chegar na verdadeira subida, né? Ah, cara, a parte plana que eles falam não tem nada de plano, né, cara? Subida o tempo todo. Depois a subida piorava. Você lembra a altimetria dessa prova acumulada? Sim, sim, cara. Até ontem eu estava revivendo ela aqui, pegando o arquivo do Strava, né? Cara, a primeira meia maratona, né? Os primeiros 21 quilômetros, eu passei para 1,28. Eu lembro que na época... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos contar essa história direitinho, antes de você ficar indo e voltando, indo e voltando. Antimetria. Volta, você se inscreveu, você foi sorteado, saiu o negócio, você terminou o seu Iron, começou a preparação específica para a parada, chegou o dia da pré-prova, como é que foi aquele nervosismo, comeu aquele macarrão gigante e tal, o que foi que aconteceu. Aí você chega na altimetria, quanto que estava o negócio e tal. Bora, vamos por partes, então. Cara, então, preparação específica. Cara, eu usei o meu treino e a minha carga que eu tinha usado já para o Iron, porque tinha dois meses de diferença entre uma prova e a outra. O problema estava em quanto de corrida, o que você estava fazendo, o trabalho de força? Você treinou subida ou foi só na carga e na coragem do Iron mesmo? Só na carga e na coragem do Iron. Eu lembro que em algum longão eu tentava meter subida, para já me acostumar um pouco, porque eu sabia que era muito pior do que qualquer coisa que eu fosse treinar. Eu já conhecia a subida. Era uma vantagem e era um problema, porque era a realidade batendo na minha porta o tempo todo. Subia um morrinho para treinar e eu pensava, nossa, vai ser 100 vezes pior do que isso. Porque eu já sabia qual era a inclinação daquela subida. Então, a parte dos treinos, eu tentava fazer o que eu podia, adaptado para correr, mas, cara, desde já não treinei parte específica de treino de subida como se deve treinar. Eu até anotei aqui que, cara, quem estiver ouvindo isso e for preparar o hill, o treino de subida específico é muito importante. Muito, muito, muito. Um caps lock negrito, assim, muito importante. Se não preparar a subida, vai tomar um susto brutal quando chegar lá, porque a prova é basicamente só isso, né? Sobe. É, mas existe outra coisa, que é uma coisa, desculpa te interromper, mas aproveitando esse gancho, eu lembro um pouco da Conrad, né? Conrad são 1.900 metros de ganho de elevação em 89 quilômetros. E você sobe e desce muito. Existe uma questão que, muitas vezes, não é possível você treinar a subida, 42 quilômetros de subida, você não vai encontrar a subida com essa inclinação, você não vai encontrar a subida com essa distância, né? Muitas vezes você não tem uma esteira, até porque a esteira também não vai simular. Então, o que a gente tem que pegar é o fundamento, o desgaste do músculo que vai ser gerado. E como é que eu me preparo para o desgaste desse músculo, né? Que tipo de treino? O treino de força encaixa muito bem nisso. Treino em outras superfícies, como a areia, que é muito mais difícil se locomover. Mas segue, vamos lá. E eu lembro que na época, quando eu me inscrevi, era estilo como era o Iron na época também, que era a meia-noite do dia tal, todo mundo lá na internet, né? Na cara do gol ali, esperando F5, 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 se inscreve na prova. E tinha que anexar junto um certificado de já ter feito alguma maratona abaixo de não sei quanto tempo. Eu não me lembro o que eles pediam na época. Mas eu já tinha feito a maratona de Porto Alegre em três horas. E isso me foi suficiente na hora da inscrição. E, enfim, aí teve que esperar uns dias. Aí mandaram um e-mail confirmando. E, cara, começou aí já uma ótima experiência com eles. Isso é uma coisa que tem que deixar, assim, dito aqui. É uma prova que tem uma organização, ou tinha pelo menos, eu não sei se segue sendo as mesmas pessoas que organizam, mas na época que eu fiz, a organização da prova era impecável. Sim, a mesma galera. Toda a informação chegando em dia no e-mail. Lembro que a gente recebeu uma cartinha com alguma coisa, assim, tipo, explicando alguma coisa sobre as provas, com o correio mesmo, negócio físico, né? Que a gente podia encostar, assim, com o manual da prova. E, enfim, né? Já daí, indo um pouco adiante na linha do tempo, fiz o Iron em maio. E essa prova era no dia primeiro de agosto. Então, eu tinha um gap, assim, de dois meses entre uma prova e a outra, né? Então, até uma coisa que, né? Se alguém pensa em encaixar essa prova com outra prova difícil durante o ano, eu acho que é totalmente possível, cara. Porque eu fiz as duas coisas e dei conta, né? Eu não passei mal em nenhuma... É, porque o grande ponto que a gente até trabalha aqui no Correio Perfeito é que o corpo tem que estar preparado para o desafio que vier. Então, o seu corpo sendo preparado, você está pronto para qualquer coisa, né? Você pode escolher um desafio ali, lógico. Dentro de um certo objetivo de desempenho, você pode participar. Completar, você vai conseguir completar, né? Vai lá, manda bala. Não, e aí, cara, foi isso. Fiz o Iron, fiquei aquelas semanas de recuperação, assim, já pensando nessa prova que vinha depois. Pouco preocupado, porque eu tive que ficar algumas semanas sem poder correr como eu gostaria depois de fazer o Iron, porque é uma prova que passa, né? Um pouco de... Passa um pouco de carga, sobrecarga para o cara depois, nas semanas depois. Depende da preparação e do tipo de Iron que você vai fazer. Depende de como tu faz o Iron Man, né? Exato, tudo depende. Não há realmente a necessidade de ter que parar. Depende de como você chegou nessa prova preparada para fazer. E como tudo ocorreu, né? Eu gosto de botar um exemplo bem prático, que foi o Thiagão estava até comigo lá na 21K Noronha, que a gente foi 15 dias depois de ter feito o Iron Man de Cozumel. E é possível você performar num certo tempo. É possível. O negócio tem que estar preparado para isso. Bora, segue lá, vamos. Aí, cara, para mim, teve uma facilidade logística nessa prova, que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que levar em conta também. Porque a prova, ela arranca numa cidade que se chama Treviso, cara. Não é uma cidade muito grande que tem em Santa Catarina. É uma cidade bem pequena. É um povoado, assim, no meio da montanha. Não cabe todo mundo, né? Não, não cabe todo mundo. Com certeza, a capacidade hoteleira de Treviso, ela é bem limitada. Então, tem que prever isso já com uma certa antecedência, para não ser aquela coisa, assim, de chega em cima da hora e correria e levanta às três da manhã. Eu acho que eles, inclusive, trocaram, cara. No ano que eu fiz, o horário da prova, ela antes largava às sete e pouco da manhã. E aí, aconteceu que tinha muita gente que vinha de Florianópolis ou de algum lugar mais... Chegou atrasado. Chega atrasado ou nem chegou, né? Eles começam a fechar as estradas para a galera passar correndo. Então, eu não tive esse problema, porque eu dormi na casa dos meus pais em Criciúma. Fica, acho que, 20 minutos de carro, mais ou menos, de Treviso. É bem perto, né? E uma coisa bem importante, cara, que eu marquei aqui, que é fundamental, que foi fundamental na minha experiência fazendo essa prova, eu fiz ela em dupla, por assim dizer, né? Eu levei um amigo que também fez o Iron comigo, esse mesmo amigo meu que me jogou nessa roubada aí, o cara... Ele levou um cúmplice, né? Exatamente. E a gente fez assim, cara, quem sai junto, chega junto. Vamos fazer essa prova aí o melhor que a gente puder e a gente vai animar um ou outro aí no meio do caminho. E, cara, isso foi fundamental para eu ter terminado essa prova como eu terminei. E foi me divertindo, disputando do meio do caminho, dando umas risadas, em vez de chorar e me arrastar, né? Esse meu amigo está junto comigo. Ele até é um cara que segue treinando também hoje em dia. e esse parceiro, na hora de correr, ele fez toda a diferença, né? Então, enfim, ficamos na casa dos meus pais, fomos para a hora da prova, que trocou para as quatro e meia da tarde. E isso tem duas características importantes desse horário, que são... uma é boa e outra ruim. A boa é que tu tem tempo para chegar no lugar da prova durante o dia, né? Tem tempo para não te agoniar e largar. O problema, cara, é que largar uma maratona às quatro e meia da tarde, morro acima, tu pode ter certeza, cara, tu vai chegar lá em cima muito de noite. E, em agosto, na Serra de Santa Catarina, não é calor, cara. É bem frio. Então, frio, cara. Eu lembro que o frio lá estava rasgando. Eu corri de manguito, duas camisetas, e eu não tirei nada dessas coisas durante a corrida inteira. E, cara, isso é uma coisa que tem que se levar em conta também, né? Climatologia, adaptação. Então, enfim, a gente chegou lá no dia da prova, tempo bom, retirada do kit impecável. Cara, eu lembro que tinha, assim, duas camisetas da Mizuno, uma mochilinha, pancada de comida que eles davam dentro da sacola junto, cara. O kit era muito, muito excelente e super bem organizado. Eu lembro que foi uma coisa super suave, assim, tipo, chegar na corrida, botar o chip e o número. Não foi uma coisa que foi um problema em momento nenhum. Foi tudo bem tranquilo. Beleza. Beleza. Já vimos que o kit é legal, velho. Agora me fala da sua experiência no primeiro passo, na largada, no pé. Todo mundo correndo junto, apertadinho, ombro a ombro. Daqui a pouco o negócio começou a espaçar, o bicho começou a pegar, as pernas começaram a doer. Como é que foi o primeiro método? Manda aí. Então, cara, a prova, ela tem uma característica de ser limitada, né? E isso é bem diferente na hora de sair, porque as maratonas que eu tinha corrido antes tinham sido de Porto Alegre e depois a saída do Iron. Maratona de Porto Alegre tem duas mil e pico pessoas, o Iron igual. E ali eram quatrocentas e tinha o sistema de boxes, assim, né? Então, cara, foi uma largada muito tranquila. E larga já, galera, estoura da boiada, estrada de chão, não é asfaltinho bonitinho, nada, cara. Já começa, sobe e desce. Mas a galera saiu na louca, correndo? A galera sai na louca, cara. É muito doido. Você foi na pilha também. Eu saí na pilha, cara. Eu até, eu lembro de ter passado a plaquinha, né? Que tava regressivo, né? Tu sai com quilômetro 1 e as placas de quilômetro vão aumentando pouco a pouco, né? Progressivo, pô. É progressivo. A gente chegou no quilômetro 21 e eu e meu amigo, a gente se olhou, cara. A gente passou 21 quilômetros com 1 hora e 28. A gente se... Nossa! Tô voando mesmo! Cara, foi esperar assim, ó. 10 minutos, cara. E aí o negócio começou a subir de verdade. E aí começou a subir de verdade mesmo, cara. Porque os últimos 21 quilômetros foram 3 horas e meia, velho. 3 horas e meia. Já arrependeu um pouco de ter ido rápido, Gilmar? Nossa! Achou que ia fazer a mesma coisa de novo. Como é que foi? Como a gente não tava pra fazer pódio nem nada, a gente tava assim um pouco pra... Vamos ver qual é. Vamos ver como é que é subir correndo 42, cara. Então a gente deu risada, cara. A gente começava a caminhar no meio da subida, porque a subida da Serra do Rio do Rastro ela se divide em duas partes, né? Ela tem uma parte que é de asfalto e tem uma parte que é de concreto. Eu até quero focar nessa parte que é a parte que é diferencial dessa maratona, né? Que é a subida da Serra, né? Cara, a Serra do Rio do Rastro, ela tem 6,8 quilômetros em que tu sobe mil metros. É uma paulada de metro e 6 quilômetros. É assim, cara. É tipo assim, tem curva que tem 21% de infidação. A gente tá mostrando aqui pra quem tá só ouvindo, é uma parede, né? É uma parede, cara. 21%. Galera que é ciclista, tá acostumado com esse tipo de número aí, cara, 21% é assustador, cara. É pra subir fazendo minhoquinha, né? Sim. Não tem como, cara. Quando eu subi de carro lá, cara, eu lembro que tinha curva que eu fazia, que ela aumentava a inclinação assim na tangente, né? Dependendo da velocidade que você tava, tinha que botar a primeira no carro pra continuar a curva. Eu lembro que fui olhar ontem os meus dados de Strava, os últimos 24 quilômetros, sobe mil, não, 1.900 e alguma coisa a metro, cara. São 2.000 metros de 24 quilômetros, é uma barbaridade. Tinha falado da Conrad ali, né, de 1989. Mas esse acumulado de subida, né? Porque a média total da prova é menos, né? A média total da prova é menos, exatamente. E, cara, é uma subida que, assim, eu acho que quem sobe correndo, correndo ela o tempo todo, devem ser os primeiros cinco, no máximo dez colocados. Porque eu conheço o cara que ficou em décimo colocado no ano que eu corri e ele falou que caminhou várias vezes. Então, é uma prova, tipo assim, tem muita caminhada, não é uma coisa pra tu se desesperar, né? Tipo assim, ai, meu Deus, não consigo correr. Estou caminhando, né? Não há segunda opção. É caminhar, porque é mais eficiente, inclusive, né? Até a galera que corre trail run pode confirmar isso, né? Tem subida que é muito mais, é muito mais eficiente do caminhar do que correr, né? Então, eu lembro que, cara, era isso. Era olhar, olhava pra cara do meu amigo, assim, e não precisava nem falar nada, cara. Aí eu começava a rir, aí começava a ajudar com as mãos, com o joelho. E aí começou a ficar frio, cara. E aí, quando a serra, na parte essa boa de subida, de sete quilômetros aí, ela tem iluminação de noite, né? Ela tem poste. Então, tu olhava pra baixo e tu via aquele S de curvinhas, assim, com a luzinha dos postes, né? O problema é que tu olhava pra cima, cara. E era, tipo assim, era como olhar pro teto e ver uma luz. Era muito em pé e muito longe. E era lá em cima. E tu ficava pensando. Cara, falta um bocado ainda, né? Falta muito ainda. E eu... Essa era a parte ruim de eu conhecer a montanha, cara. Eu sabia que faltava muito. Porque tem umas curvas que tem mirante, tem cachoeira, e eu tinha elas meio identificadas na minha cabeça. Aí eu ficava... Nossa, a gente não começou nem as curvas fechadas ainda. Meu Deus, falta muito. E aí... Mas aí, você ficou se martirizando durante a prova? Não, não, não. Ficou do risado desse problema. A gente deu risada do problema, cara. A gente riu na cara da desgraça. Não teve... Não teve... Não, não... É, exatamente. Era assim, cara. Não conseguimos correr. Vamos caminhar, bora. E aí, de vez em quando, a gente tava numa trotadinha pra dar uma discipulada, assim. Tinha gente que a gente ficava controlando também, assim. Ó, ó, cara. Aquele cara ali não tá caminhando. Ele tá trotando. Bora, bora. Trotar também. Aquele ali não pode passar, não. Não vou ficar tão bem com ele. Esse cara aí é o pior que a gente, cara. É, exatamente. Exatamente. Distração pra se divertir um pouco, né? Legal. E a gente teve sorte, cara, que no nosso ano deu tempo bom relativamente. Tipo, fez só frio. Parece que do ano anterior choveu também naquela parte ali. O ano que eu estive lá, que eu não cheguei a assistir, né? Eu saí antes esse ano. Ano passado choveu bastante de galera chegar com hipotermia mesmo. Sim. É, 2019 isso. E foi até um grande problema pro pessoal da organização da prova. A galera reclamou. Vai dar até inscrição. Era pra ser pra esse ano. Ia puxar a galera do ano passado pra esse ano. Porque houve problema de falta de toalha, falta de aquecimento. É, não esperavam, né? O que não chegou. Deu uma treta danada. Aí a galera mandou um monte de desculpas. Parece que a galera... E cada ano é um ano, né? Ainda mais em provas extremas dessas. A dificuldade de se preparar pra tudo é mais complicada. As pessoas têm que estar prontas pra isso, né? E muito do que eu tava ajudando na minha motivação ali pessoal na hora era o motivo. Por que eu me inscrevi naquilo? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu tinha curiosidade de saber como é que era subir a serra correndo. Essa era a primeira razão pela qual eu tava ali. Depois, será que eu consigo suportar a dor? Será que eu consigo vencer esse desafio? Será que ele é tão ridículo assim como estão falando? Ou será que eu consigo cumprir ele com um determinado sucesso assim, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou falhar? Essas dúvidas e essa minha curiosidade sobre descobrir isso é que me levaram até a serra pra correr os 42 caras. E, cara, não tinham sido nenhum... Nenhum motivo me obrigou a estar ali. Tava ali porque eu queria, né? Tava ali pra desfrutar. E foi o que eu fiz, cara. E quando você vira essa chave, né, cara, do sofrimento, que você tá onde você quer estar, você tá fazendo o que você quer fazer e tá doendo, pô, a opção foi sua, velho. Você não precisa ficar botando a culpa em outra pessoa. Isso te dá até uma energia porque você até mesmo se sente grato por estar fazendo o que você quer fazer. É, sofrer. É, mas eu tava aqui pra ver de qual é disso. Não pra se deprimir. Você acaba se estimulando a continuar no desafio pra ir à frente. Claro. Tem que tentar contornar, né, cara, aquelas pequenas trampas, né? As pequenas ciladas que a mente tenta colocar no cara, né? Não, velho, essas pernas estão queimando, hein? Vai apagar daqui a pouco. Não, não vou não, cara. Tô aqui porque eu aguento isso aqui até o final e eu vou chegar lá nem que seja plantando bananeira. Se eu não conseguir mais correr com as pernas, vai com os braços mesmo, cara. É, mas vamos. É isso aí. Marcos, antes de você chegar no final da prova aí e contar como é que acabou, quanto tempo você levou, por mais que você tenha colocado esse viés de ver como é que era, do desafio, né? Você conhecia a Serra, né? Tinha uma noção ali mais ou menos do que era. Conhecia a tua experiência enquanto participante de maratona. Você e seu amigo chegaram a pensar em alguma meta de tempo ou estimar, assim, uma expectativa. Vamos ver se a gente consegue fazer em tanto tempo. Rolou essa expectativa? Rolou, cara. Rolou. A gente queria terminar ela abaixo de 5 horas, que era já um tempo alto pra uma maratona plana, mas que ali a gente sabia que ia ser relativamente complicado e desafiador ao mesmo tempo. Desafiador ao mesmo tempo. E a gente queria, né, realmente era não sofrer psicologicamente, porque foi uma coisa que eu martelei com o meu amigo pra caramba, assim. antes da gente chegar lá, eu falei pra ele, cara, a subida, quando o chão é de concreto, vai ficar muito duro, cara. Tipo assim, não adianta eu te dizer aqui que vai ficar muito duro até a gente chegar lá. Então, tu tem que te preparar pra um negócio muito pior do que tu tá imaginando. Ele nunca tinha subido a Serra pedalando também, né? Nunca, nunca. Quem nunca foi lá, cara, é difícil realmente tu imaginar, porque não é uma subida como durante tanto tempo. De repente, a lomba na frente da tua casa tem aquela inclinação, mas ela tem 50 metros. Aquela lá tem 24 quilômetros. Então, cara, é uma coisa bem diferente. É bizarro. É bizarro, cara. Eu fico imaginando isso que você tá falando agora, né? Eu tendo passado por lá de carro, acho que muda um pouco o conceito de querer participar ou não da prova. Agora, quando você nunca passou, de repente você vai mais de peito aberto, né? Relativiza um pouco, né, cara? Ah, deve ser subindo. E aí tu olha os números ali. Não, isso aí de bike eu também faço. Ou alguma coisa do tipo. Mas aí, cara, quando chega lá e é de noite, é frio, e tu vê a galera andando. Cara, é uma maratona bruta, cara. É uma maratona bem bruta. Ela é bem bonita, tá? Eu acho que é uma pena que ela não possa ser feita de dia, porque o cenário é espetacular. Mas eu acho que, cara, quem já fez algumas maratonas, é uma experiência bem válida tentar fazer essa prova e que, de longe, não deve ser a primeira maratona de ninguém, cara. Porque, senão, a chance de tu abandonar esse tipo de distância é enorme, cara. Não vai ficar traumatizado, porque... É, sempre depende do sujeito que tá na parada e a capacidade dele de sofrer, né? Porque sofrer, não, de aguentar a dor, de persistir fazendo aquilo. Acaba que você acaba se colocando... Acaba que acaba. Você se coloca num risco muito grande, né? De lesão, de se machucar. Além dessa questão do abandono, né? Porque vai exigir... A frustração, né? É, a frustração, mas a frustração pode estar até em... Sei lá, velho, a gente se frustra por qualquer coisa também. Tendo o controle da cabeça, você consegue ir além. E eu acho que o empecilho maior, né? Nem que, ó, não faça, né? Mas saiba que o negócio vai ser osso. Então, você tem que se preparar psicologicamente pra essa questão, né? Vamos lá, Marcão. Fala aí, então, da... Como foi, então, o fechamento da prova? Cara, tem que ter uma coisa que você... Esse não deu? Eu consegui fechar ela em 4 horas e 28 no final. Foi 1,28 a primeira meia e 3 horas. Eu tinha falado 3 horas e meia antes, mas eu tô lendo aqui, não. Foram 3 horas a segunda meia. Ou seja, o pace médio de 6,20. Mas o pace dos primeiros 21K, 4,10. E o pace dos últimos 21K, 8,30. Ou seja, pra quem não tem muita referência dos paces, assim, cara, 4,10 é rápido. E 8,30 é caminhando de boa. É, 4,10 é mais ou menos aí uns 14,5 km por hora aí. Já o 8,30 já vai em torno de 7 km por hora, 8 km por hora. Pra gente ter uma relação de piscina. Caminhadinha rápida, né? É, uma caminhadinha rápida, mais ou menos. E tinha tempo de corte razoável? Você lembra do tempo de corte? Sim, eu acho que era um... Tem interesse saber? Acho que nos primeiros 24km, o tempo de corte era de 5, 6 horas. Então, é relativamente bem acessível, assim, pra quem tá treinado. Não adianta tu querer ir lá e caminhar os 42km, não vai dar certo, né? Mas o tempo de corte, ele não é nada limitante, né? No quesito performance. E eu me lembro, cara, que tinha gente que eu observei lá na época. Isso tem qualquer prova, né? Mas acho que aquela prova, ela chama mais esse tipo de atitude das pessoas. A galera ia vestida igual robocop pra prova, cara. Com colete, com 10, 20 garrafas de água e camelback e cinto de gel. Cara, mas a hidratação e a comida, ela tinha durante toda a prova, né? Tinha, cara. Eu não entendi isso, porque a galera ia mais pesada, mas eles davam tudo. Eu não levei nada. Eu não levei nada. Por exemplo, eu levei o meu gel habitual ali, né? Tipo, correr uma maratona, sei lá, 5, 4 gés eu levei. Alguma capuzeta de sal, assim, também. E eu ia pegar alguma banana, alguma coisa, algum posto de hidratação que tinha que ir no caminho. E a hidratação também. Pegava a cada 5, 4 quilômetros, tinha um posto de hidratação. E a galera equipadaça, cara. Porque eu acho que era muito assim, tipo, nossa, vai ser um desafio brutal e não sei o que. Não, mas se você para pra pensar também, é uma verdade. Mas se você para pensar 5, 4 quilômetros, você foi a 8 quilômetros subindo ali. A outra pessoa ia a 6 quilômetros, 5 quilômetros. Isso aí ia durar meia hora de um ponto de hidratação até o outro, caminhando. É, pode ser arriscado. Então, talvez possa ser interessante pro cara pensar. Mas aí tem outra questão que é a temperatura, né? A temperatura, às vezes, também não exige de você levar tanta água no meio do caminho que você não vai desidratar tanto. Então, isso tudo tem que ser calculado antes de carregar tanto peso. Porque, realmente, quanto mais peso você carrega, mais força você tem que fazer. Ainda mais pra subir, mano. Como é que foi, então, a medalha? Guardou essa experiência toda? Recomenda pra galera essa emoção? Você leva essa experiência com você até hoje e nas outras provas? Recomendo. Recomendo que faça... Não faça sozinho. Eu acho que ela é uma prova bem bacana de ter um parceiro. Mesmo que o parceiro não vá correndo contigo. É bacana vocês dois viverem aquela coisa ao mesmo tempo. Eu acho que vocês, né? Um grupo, duas, três pessoas. Enfim, fazer com alguém. Não se inscrever, assim, de lobo solitário. Porque aquela coisa, né? Eu lembro que em algum momento eu ouvi isso no exército. O trauma coletivo gera união. E isso tem um fundo de verdade, cara. Porque é aquela coisa que os dois vivem com tanta intensidade. Ou, né? As pessoas, o conjunto de pessoas vivem com tanta intensidade. Que depois aquela coisa fica marcada, assim, especial, né? Tipo, na memória esportiva. Nas experiências das pessoas, né? Eu acho que isso é uma prova bacana de se fazer com esse viés social. E ela é uma prova que eu, né? Tudo que, claro, é a minha opinião, né, cara? Mas eu acho que ela não deve ser a primeira maratona de ninguém. Ela deve ser uma das maratonas. E ela deve ser encarada como um desafio mesmo. Não vai pra buscar tempo. De repente, bota, assim, uma mini meta, né? Tipo, ah, eu quero passar no 21 com não sei quanto. Ou eu quero caminhar o mínimo possível. Mas, cara, não bota assim, ah, eu quero correr abaixo de 3 horas e meia. Ou de 4 anos. Cara, vai pra desfrutar da coisa mesmo. Porque é uma experiência bem bacana. Vai sentindo o corpo, né, cara? Vai percebendo como se o seu corpo tá respondendo aquele desafio. E vai nessa. O problema dessa prova é que hoje em dia, eu acho que até há um bom tempo, quando você fez, era por sorteio, né? Então, combinar com um amigo só, às vezes você é sorteado, o seu amigo não é. Então, já combina com a galera, né? Vai logo uns 50, que aí pelo menos dois ali saem, aí vai junto, né? Já faz uma amizade na retirada de kit, né? Ali nos eventos antes da prova. Eu não realizei essa prova ainda porque eu fiquei meio, ah, o shadow pay por conta desse negócio do sorteio, né? Que você tinha que entrar no sorteio e ser sorteado pra ver se vai ou não vai. Eu sou meio agonhado com esse negócio de sorteio. Tanto que as outras provas, todas as majors da vida aí que tem sorteio. Eu nunca, além do preço pra fazer o negócio, nunca me interessei por esse negócio de sorteio. Nada, tem que ficar contando com a sorte. Mas eu também já tô mudando minha cabeça pra isso aí, porque eu também quero ir pra Western States aí. Quase todas as grandes provas de ultramaratona e tudo mais é por sorteio. Porque não dá pra todo mundo que quer, né? Só pra alguns. Sim, e eu não sei se eles divulgam muito isso, né? O pessoal da Mizuno, da App Hill, que faz a prova. Se muita gente não sabe a respeito. Mas eles aproveitam também o sorteio pra dar um viés social bem interessante pra prova. Não sei se o Marco sabe. Boa parte lá do que é arrecadado com o sorteio, até de quem não vai, né? Tem uma parte que não volta, né? Parece que pra quem se inscreve pro sorteio. Isso é revertido nas três cidades ali em ações sociais em prol das pessoas ali onde a prova passa, né? Eu acho isso bem interessante quando eu soube. E eu acho que eles nem divulgam tanto, mas é algo a se registrar. Não, eu acho que não. Bom, gente, então essa foi a experiência do nosso querido Marco Schneider. Schneider? Como é que falou do seu Schneider? Schneider, Schneider. Schneider, pronto. Ele é proprietário daquela indústria que faz tomada, sabe? Schneider Electric. Schneider Electric. Ele é o herdeiro, é o herdeiro. É o primo pobre da parada. Schneider é que nem Silva na Alemanha. É o segundo sobrenome, eu acho. Só tá atrás de Vila, eu acho. É, um colega meu de faculdade, que até inclusive a gente gravou um conteúdo do TAF, também é Schneider. O Eduardo Schneider. Lembra, Thiago? Sim, sim. Do blog do TAF, né? Aparente do... É. Bom, galera, então muito obrigado pelo seu ouvido, sua vista. Você ter curtido esse conteúdo com a gente, espero que tenha gostado, conhecer um pouco mais do Marcos, sua experiência na corrida, como é que foi também para conhecer a própria Uphill, esse desafio grande que a gente tem aqui no Brasil de prova. E agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Tiagão, do Marcos em especial. Deixem aí seu recado para a galera e valeu. Valeu, Marcão. Obrigado pela sua presença aí, por compartilhar essa vivência na prova aí, que é bem interessante, porque tem muita gente desejando essa prova, por mais que o momento que a gente esteja gravando agora em maio de 2020, durante a pandemia, provas teoricamente suspensas, expectativa nenhuma aí de provas para os próximos meses, mas para quando, quem sabe, tivermos essa prova ou outras também de uphill, de subir montanha, temos outras hipóteses, sua experiência, e eu acredito que foi muito válida para quem tiver esse interesse no futuro. Beleza, cara. Agradeço a oportunidade e quem quiser, pois, pode chamar tanto no e-mail aí do Corrida Perfeita, do atendimento, ou então no meu Insta pessoal ali e bora lá, eu posso tirar qualquer dúvida e dar qualquer esclarecimento aí para a galera. A gente vai deixar o Insta aqui na descrição do podcast também, mas repete aí teu perfil lá, é tri.marcos. É de trilegal do sul ou é de triato? Não, é de triato. Valeu, Marcão, um abraço. Valeu, moleque, grande abraço. Valeu, gente, tamo junto, lado a lado, uma Corrida Perfeita. Um grande abraço e tchau. Falou, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.